E aí Basicamente o que você faz é o seguinte, hoje, captação de recursos, na verdade, é como se você entrar num restaurante, você tem um menu, e você vai adequando o menu à sua fome, ou à sua vontade naquele determinado momento, ou que está disponível também. Então, o papel do diretor financeiro nesse tema específico, o primeiro é o seguinte, entender para onde nós estamos indo, e quantificar esse para onde nós estamos indo. Falar com o empreendedor e tentar sentar com ele e dizer o seguinte, com toda a margem de risco que você tem, o que chamo de margem de risco é quando você faz um plano, plano para mim é uma trilha, não é um trilho. Ou seja, o trilho não te deixa sair do lugar. O plano, na verdade, é, eu tenho essa expectativa. Se a gente tem essa expectativa, vamos quantificar essa expectativa. Ao quantificar essa expectativa, é, para chegar nisso, quanto nós estimamos de investimento. Se a gente estima isso de investimento, é quanto a gente pode gerar de caixa para dar de suporte, é isso. E a partir daí, você vai brincando com todos os instrumentos para ver o que é melhor captar. Às vezes, nem sempre que é o melhor, vai estar disponível para você. Então, você tem a sequência tradicional, que é curtíssimo prazo, capital de giro, bancos, aí você pode analisar investidores, você pode analisar o próprio BNDES, e você pode analisar, no limite, uma própria abertura de capital. Mas, é como eu até, se me permite, como eu até digo, tem muitas empresas que nos procuravam e falavam, puxa, a gente quer também abrir o capital. E a pergunta simples era, para quê? Ah, porque é bacana, sei lá, vou botar dinheiro no bolso. A abertura de capital não é fim de estrada. A abertura de capital é para viabilizar a sua empresa ao longo do tempo. Todas as empresas, você vai ver lá em 2007, 2008, tem várias empresas no Brasil que abriram por abrir o capital e hoje estão amargando uma situação complexa. Portanto, o papel do diretor financeiro é estar, a partir da fome que fica estabelecida, olhar o menu e ver não só o que você tem vontade e está utilizando em termos de instrumentos, mas, mais do que isso, ver o que está disponível para a sua empresa.